Número 10, número 10, número 10. Sentar na mesa dos passageiros da agonia. Quem são eles? Uma coisa bem interessante aconteceu com a gente essa semana. Ontem, um amigo meu nosso veio aqui e nos visitou. E ele é uma pessoa que já está num próximo nível. Tanto como empreendedor, como empresário, tanto como pessoa. Porque ele já tem mais experiência que a gente, entende? E quando você vive com pessoas que tem mais experiência que você. Você senta na mesa de pessoas que estão num próximo nível. Você fica pensando assim, meu Deus do céu. Como é que eu não sabia disso? Como é que eu não pensei nisso? Então, o que acontece? Se você ficar sentando na mesa das pessoas que só te jogam pra baixo. Convivendo com as pessoas que só falam que você não vai conseguir. Que o seu sonho é demais. Que emagrecer, meu Deus, emagrecer 40 quilos é demais. Se falar, meu Deus do céu, ganhar 100 mil por mês é demais. Meu Deus. Se você sentar e viver com essas pessoas aqui que só reclamam. Que só dizem que tudo é difícil. Que você tem que ser realista. Você vai ter um bloqueio não só no seu emagrecimento. Mas vai bloquear a sua conta. Vai bloquear o seu cartão de crédito. Vai bloquear o seu relacionamento. Vai apertar a sua mente. Vai acabar com a sua cabeça. Então, se você convive hoje com uma dessas pessoas, que são os passageiros da agonia, que a gente gosta de falar. E aquela pessoa perebenta, aquela pessoa negativa, aquela pessoa ruim, aquela pessoa que só fala porcaria, só compartilha besteira. E aí, o que acontece? Se você continuar convivendo com essas pessoas, você vai mediar com ela. Você vai ficar parecida com ela. Você vai espelhar com ela. Tem uma coisa que se chama espelhamento, que a gente faz com as pessoas. E a gente convivendo, a gente fica parecido. Parece que a gente é até irmão na forma de falar, na forma de agir. A gente sabe muito bem, porque as nossas alunas, elas falam igual a gente. Elas falam as mesmas coisas que a gente. Porque elas ouvem a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí, se você continuar vivendo com essas pessoas, isso aqui é uma das coisas principais que vai fazer. Então, comece a pensar e analisar com quem que você está convivendo. Quem é o seu ciclo social? Quem são as pessoas que estão à sua volta? E o quanto por cento que elas fazem você subir num próximo nível? Ou elas fazem, elas te jogam para um nível mais baixo ainda? Ou elas te puxam para um nível mais baixo? Você quer ser positivo? Você quer ser uma pessoa boa? Você quer coisa boa? E aquela pessoa só quer a vala? Só quer te jogar para a vala? Fala para a gente aí se você tem alguma pessoa que você convive ainda? Ou que você vai começar a se esforçar para ficar um pouquinho mais distante? Ou daqui a pouco mostrar o mundo para ela de outra forma? Fala para a gente aí. Bota a hashtag eu tenho um perebento.